E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta quarta-feira uma picape Fiat Strada com uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor não obedeceu a ordem de parada que foi emanada pelos policiais. Eles estavam fazendo a fiscalização na BR-277. O motorista fugiu e entrou na PR-464 em direção a Inácio Martins. Após cerca de 10 quilômetros de acompanhamento tático, o indivíduo acabou perdendo o controle, saiu da pista e acabou caindo nesse local que você vai vendo aí nas imagens. Eu conversei com o inspetor de Polícia Rodoviária Federal da cidade de Maringá que tem mais detalhes sobre essa fuga alucinante e sobre a apreensão desses cigarros contrabandeados. Os policiais rodoviários estavam ali em fiscalização, ali no quilômetro 322 da BR-277, região de Guarapava, quando deram ordem de parada a um veículo, a um caminhonete Fiat Strada. O condutor não obedeceu a ordem de abordagem e prendeu fuga em alta velocidade. Houve um acompanhamento tático ali por aproximadamente 10 quilômetros. Em determinado momento, esse condutor acabou guinando e entrando ali para uma região de mata. Eu ouvi a colisão ali e o veículo, essa caminhonete, acabou pegando fogo. Porém, antes que houvesse esse incêndio, o condutor conseguiu sair e se embrenhar ali naquela região. Houve buscas ali, porém esse condutor não foi localizado. O veículo ficou praticamente todo incendiado. E a PRF, aqui na região de Maringá, divulgou o balanço das apreensões realizadas no primeiro semestre de 2023. Recorde de apreensão de drogas. Somente aqui na região de Maringá foram apreendidos mais de 8 toneladas de maconha. 99 pessoas foram presas por crimes diversos. Então, um trabalho muito importante da PRF, realizado aqui nas rodovias e estradas federais do estado do Paraná. da PRF, realizado aqui nas rodovias e estradas federais do estado do Cará.